Kandace Cameron Bury é casada com Val Bury e tem três filhos. George Seatting é casada com o assistente social Mescal Vazilevski. Andrea Barber está atualmente namorando o fotógrafo imobiliário Michael Avley. Michael Campion não parece estar em um relacionamento público no momento. Sonny Brindas aparentemente está solteira no momento e não está namorando ninguém. De acordo com nossos registros, Ashley Leal provavelmente está solteira. Landry Bender não parece estar em um relacionamento público no momento. Tom interpretado por Fox e Dashiell Messick. Neste momento, Juan Pablo de Pace provavelmente está solteiro. Scott Wenger é casado com a escritora e produtora Rina Mimou e tem um filho. Maquis interpretado por Elias Harger. Rose interpretada por Mquena Grace. E vai slides. E aí E aí E aí E aí E aí E aí